Foi ontem que uma menina me mostrou o caminho que eu tinha que percorrer para me formar um homem. Você não só me trouxe amor, você me trouxe a fé. Amém. 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 Rapaziada, é o seguinte, depois do casamento, a gente vai tirar um dia só pra nós, só coisa de homem, entendeu? A gente só vai fazer coisa séria, tipo tomar sorvete, ir no kart, jogar fetebol, tá bom. Fechado? Combinado? Tá feito. E aí, tá na hora, vamos nessa? Vamos. Vamos casar. Não, espera mais um pouquinho, já estou chegando. Te amo, amor. Pode beijar a noite. E aí, tá na hora, vamos lá. 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 Obrigado.